É como um aluno que não faz o dever de casa e o desempenho fica cada vez pior. Uma das consequências é que as notas acabam caindo. As agências de classificação de risco avaliam governos e aqueles que não estão bem nos fundamentos econômicos e financeiros têm a nota rebaixada. A agência Standard & Poor's, uma das três maiores do mundo, diminuiu em um nível a nota do governo brasileiro, que passou de BBB para BBB menos. É um sinal de alerta para os investidores que aplicam recursos no país. No caso do Brasil, a Standard & Poor's justificou o rebaixamento apontando sinais pouco claros da política econômica do governo da presidente Dilma Rousseff. Segundo a empresa, o país apresenta um frágil quadro fiscal e desaceleração do crescimento. A agência disse que rebaixamento do rating reflete a combinação do que considerou derrapagem orçamentária em meio às perspectivas de crescimento moderado nos próximos anos. Aliado a isso, existe baixo volume de investimentos e enfraquecimento das contas externas. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.